Olá! Seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 1420. Hoje é 2 de dezembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a Banca Virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no zap 13 997062286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade! Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Música Tchau. Tchau.